Salve galera que me acompanha, nesse vídeo aqui eu vou falar o seguinte, como foi que eu planejei essa minha viagem para o Nordeste Brasileiro 7 mil quilômetros com a CB500X Então nesse vídeo aqui você vai saber em torno do que girou este meu planejamento O primeiro deles que eu estou fazendo desde que eu peguei a moto É colocar acessórios como o protetor de carenagem, alongador de pedaleira, descanso central, protetor de radiador, o baú lateral e o baú traseiro Todos esses acessórios você tem que colocar na sua moto de uma vez já pensando no planejamento propriamente dito O segundo item que eu vou aqui frisar é os itens de desgaste natural e as manutenções programadas Eu mesmo tive um problema que durante essa viagem eu tive que fazer uma revisão de 12 mil na CB Que eu acabei fazendo em Juazeiro da Bahia Abraço para os meus amigos baianos, o pessoal da ronda lá de Juazeiro na Bahia Me atendeu prontamente, o atendimento nunca é dos bons, mas eles me atenderam e resolveram o meu problema E cobraram metade do que a concessionária aqui em Patinga ia cobrar Não sei como, mas cobraram metade Você olha aí essa questão aí de desgaste natural como pneu, óleo, pastilha de freio, kit de transmissão Toda essa coisa da sua moto pensando na sua viagem Como a minha é uma CB500S 2020, quanto a isso tudo é de boa Mas eu já troquei os pneus Lembrando, eu já troquei os pneus da minha moto exatamente para essa viagem As roupas de proteção, né meu amigo? As roupas de proteção é muito importante, né? Uma roupa aí com proteção nos ombros, no cotovelo, uma luva decente, um capacete decente Não tem como você viajar uma viagem tão longa numa moto potente Com um capacete barato ou sem umas roupas de proteção Em qualquer queda você vai machucar demais Então, realmente é bom você parar para pensar nas roupas de proteção, né? Que a gente já tem um vídeo aí específico também sobre roupas de proteção Nós fomos falar agora sobre a viagem propriamente dito Qual que era a minha prioridade? O meu sonho era conhecer os lençóis maranhenses De aqui até em Barreirinhas, 2468 quilômetros Então, como foi o meu planejamento basicamente? Eu vou primeiro para os lençóis maranhenses Quando eu chegar lá, eu já vou estar cansado E aí, de lá para cá, como eu vou passar na orla ali pelo Piauí, Ceará e o Rio Grande do Norte Eu já vou estar voltando em direção a Minas Gerais de novo Então, aqui fica a dica, cara For viajar de moto, escolha primeiro o caminho mais longe E de preferência o mais caro E depois você vai fazendo o trajeto como se estivesse voltando para a sua região, para a sua casa Isso é muito importante Uma outra coisa que eu fiz é andar de moto só durante o dia Eu, por questões extremamente pessoais, não gosto de andar de moto viajando em BR à noite Esse tipo de coisa Não curto Então, no meu caso, a gente só andou durante o dia Nós demoramos quatro dias para chegar em Barreirinhas Meio dia nós paramos e fizemos a revisão da CB500X E praticamente um dia nós paramos no Piauí para fazer o passeio delta do Parnaíba Ainda assim, no quarto dia nós chegamos nos Lençóis Maranhenses A 2.468 km aqui da minha casa O ideal ainda, que eu vou colocar, isso aqui é uma coisa muito pessoal também Mas é que você percorra no máximo 800 km por dia E meu amigo, já é bem cansativo Para mim, com uma CB500X e 30 anos, já é cansativo Então, pensa bem aí na sua situação, na sua motocicleta E bola para frente Vou frisar aqui um ponto interessante que é no sentido de ferramentas Muitas pessoas falam para levar kit de vacina de pneu, remendo de pneu Eu particularmente não levei nada disso Eu sabia que eu ia andar só por regiões, digamos, mais movimentadas Eu tenho o meu seguro Se o pneu furasse, se eu tivesse algum problema com a moto Eu iria acionar o meu seguro Até porque se eu tivesse as ferramentas também Eu não saberia usar Então, do que adianta você ter a ferramenta e não saber usar? Então, realmente, não dá para ter isso Se você quiser saber mais informações sobre essa viagem, meu amigo Eu vou deixar o link aqui de um post que eu fiz Onde lá eu especifico valores E o planejamento mais detalhado a respeito dessa viagem Tem lá as imagens dos lugares que eu percorri e toda essa coisa Beleza? Abração!